O curso de Biblioteca Formação e Conteúdo vai trazer um panorama sobre todo o Antigo Testamento, como ele foi redigido, o contexto histórico sociopolítico em que os textos do Antigo Testamento começaram a ser redigidos. Então há uma diferença entre o que está sendo narrado dentro dos textos e a história que está ocorrendo de fato. E aí nós vamos ter que perceber essas diferenças dentro da historiografia, dentro dos próprios textos bíblicos, da arqueologia, e temos um panorama completo no que diz respeito à redação e à elaboração dos textos bíblicos. Então sejam muito bem-vindos a fazer o curso de Bíblia Hebraica Formação e Conteúdo. Lembrando que para ser meu aluno você não precisa ter conhecimento prévio de nada e todo o atendimento personalizado que você precisa você vai ter, incluindo a Biblioteca Digital, que é referente a cada curso. Sim, você recebe junto com os cursos, além de certificado, uma Biblioteca Digital para se aprofundar em pesquisas interdisciplinares, tá bem? E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto